Olá, muito bem, mais um vídeo aqui na Inuância Marcel, eu quase não tenho trazido vídeos aqui para o canal e eu quero dizer a vocês que a gente tem tido muito trabalho, eu também estou com uma outra frente de trabalho aí, isso está gerando uma falta de tempo e eu estou preparando, já está em fase de acabamento o curso de celular, estamos vendendo aí o curso de eletrônica, os alunos que já estão se adiantando, com certeza estão ficando bem preparados em eletrônica básica para fazer o curso de celular, propriamente dito, e avançar muito mais na profissão, né? Então, eu tenho tido uma certa falta de tempo para fazer vídeos, mas quero dizer que sempre que possível eu vou estar postando novos vídeos aqui, muito trabalho na bancada também, está vendo aqui? Esse aqui é um Samsung da linha J que recebeu água, né? Caiu água em cima dele, parou, está aqui para poder fazer o serviço Olha, esse aqui é um iPhone, está vendo? iPhone, Moto G3, tela quebrada, tá? E não tem som no alto-falante auricular, no alto-falante que a gente usa no ouvido, não tem som, mas não é alto-falante queimado, tá? Porque já havia sido feito um concerto antes, trocaram a tela, não resolveram o programa do alto-falante e agora o dono quer que resolva tudo, tá? Esse aqui é um Samsungzinho antigo também para fazer, olha, outro Moto G3, tela quebrada, para trocar, é, Asus, Zenfone, tela quebrada e trocar o botão Power também Por aí eu estou te mostrando a quantidade de serviço que tem aqui e a possibilidade de fazer vídeos, mas a falta de tempo não está permitindo Agora nós vamos, é, eu vou mexer agora nesse telefone aqui, deixa eu ver se eu consigo uma iluminação um pouquinho melhor aqui E esse telefone aqui, o que que está acontecendo com ele? É, o proprietário dele disse que ele não liga, tá? Que ele não liga e que quando bota o carregador aqui, ele só dá a luz Deixa eu pegar um carregador aqui para poder a gente fazer esse teste aqui Então vamos lá, vou ligar um carregador nele aqui, não liga desse carregador tá assim não, isso aqui são os experimentos que eu tenho feito E aí eu faço assim, né, esse, algumas experiências aqui, mas o carregador tá funcionando Tá vendo aqui, ele só acende a luz, não carrega a bateria, tá? Segundo o proprietário dele e também não liga Então nós vamos abrir para ver aqui Então tá aqui, olha, outro problema também que ele tá, ele tá sem o botãozinho, só o botãozinho de plástico, né? Mas aqui, ó, dá para ligar aqui, daria para ligar aqui, né? Mas ele não funciona Então nós vamos abrir e vamos ver o que está acontecendo Esse é o vídeo de hoje É, tô ali como eu mostrei para vocês, alguns Moto G3 para trocar a tela Não adianta eu fazer vídeo disso que eu já fiz Acho que tem até mais de um aí no canal Né? Troca frontal Agora tem um ali que, aquele ali eu acho que eu vou fazer um vídeo para vocês sim Que é o seguinte Ele quebrou a tela, mas o proprietário disse que ele quebrou a tela da outra vez E não estava funcionando o auricular, né? Então, só o alto-falante do Viva Voz Então o que que ele fez? Ele mandou consertar, só dizendo que na oficina não conseguiram encontrar o defeito Ele disse que o alto-falante estava bom Mas não encontraram o defeito É, porque o alto-falante não dava som, né? Então, ele como tinha pressa do telefone O que que ele fez? Ele mandou o cara trocar a tela, então Diz que ficaria usando só no Viva Voz Que por hora resolveria Mas já que trocou a tela, né, meu amigo? Foi ficando assim, né? Porque ele disse que ele, inclusive, realmente Ele usa mais o telefone no Viva Voz Então ele não se preocupou muito Só que agora a tela quebrou de novo Depois de um tempo E indicaram ele aqui Essa oficina E ele veio pra cá por indicação, tá? Panezinho muito aberto Faz uma travazinha forte Aí ele veio pra cá por indicação Aí agora ele falou que ele gostaria De ter tudo resolvido Não só Só a tela, né? Que da outra vez ele topou isso E agora ele não quer só isso, né? Ele quer Ele só vai trocar a tela Se resolver o caso do alto-falante também Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro Ruinhinha, as travazinhas Eu vou ter que primeiro Resolver a questão da tela dele, né? E depois então A questão da tela não A questão do alto-falante E só depois então Trocar a tela Resolvido o problema do alto-falante Partiremos então Pra tela E aí eu acho que é um vídeo legal É um vídeo bacana Da gente fazer Porque Com certeza Vai ser Eu creio, né? Provavelmente Um conserto Em placa Já que Deixa eu pegar aqui na mão Pra ver uma coisa Já que ele não Não é alto-falante Se não é alto-falante Então teremos que fazer Um conserto em placa E aí é o tipo do vídeo Que eu acho Bem legal Trazer pra vocês Eu tenho até uma parada Na filmagem Deu um corte aqui Porque é o seguinte Esse telefone Deixa eu mostrar pra vocês Vocês vão abrindo ele Aí aqui, ó Depois você não consegue Abrir ele Ele tem esse Símbolo aqui Da Motorola Que você tem que tirar E embaixo tem um parafuso E um detalhe Eu abri ele todo Na chave T5 Na chave T5 Aí você No final Ele pediu Uma chave T6 Aqui, ó Eu abri ele Toda a lateral dele Na chave T5 E ele pediu Uma chave T6 Aqui nesse parafuso Então é um parafuso diferente Separe ele Pra você não fazer Confusão depois Tá? Agora vamos tirar Esses parafusos Que estão aqui E vamos Acessar a bateria dele Porque o que eu quero É acessar a bateria dele Já que ele não aceita a carga Ó, telefonezinho Rui de abrir, hein? Muito ruim de abrir Eu quero ver Se a bateria dele É que não tá Aceitando Mais carga Entendeu? Os parafusos dele Se você não tomar cuidado Você acaba Estourando Não é nada Não sei porque É assim Mas é Um é T5 Outro é T6 Diferente aqui dentro também Então tem que tomar cuidado Com esse detalhe Eu não sei Por que que fizeram assim Né? Mas Fizeram Isso é um telefone bem antigo Mas Aqui na oficina Ainda aparece Muito desses telefones aqui E aí Eu aqui não gosto De deixar o cliente Sem Sem atendimento De jeito nenhum Dentro da possibilidade Né? Tendo recurso Eu procuro Atender Tem que tomar cuidado Olha Deixa eu Para uma coisa Para vocês É que eu quero ver Outra coisa A bateria Tá aqui Tá vendo? Basta aqui Para a gente poder Dar uma carga Na bateria Eu quero ver Eu quero ver Outra coisa aqui Mas tem que tomar muito cuidado Ao retirar uma placa De um aparelho desse Para que você Não venha prejudicar a placa E depois Não ter solução Para ela Mas deixa eu pegar Aqui E a outra coisa Eu quero lembrar Na hora que você Tira essa frente O plete Tá por cima E pega aqui Tá? Então Todo cuidado Ao remover Eu quero ver Como é que está Essa bateria Antes de eu mexer Ali Vou botar um negócio Que hoje Está meio apertado Eu estou fazendo Um outro serviço Ali Que é maior Mas resolvi Gravar esse vídeo Já que eu não tenho Gravado vídeo Nenhum É Nos últimos dias Aí Vídeo de Concerto Né? Então Vamos lá 2,9 Tá vendo? 2,9 Não sei se está Aparecendo aí Para vocês Na filmagem Deixa eu botar Para cá Para ver se Vai aparecer Aqui 2,9 A gente sabe Que não é O suficiente Para dar partida Então O que eu vou fazer? Eu vou colocar Ele No carregador Né? Deixa eu botar Esse motivo Para cá Vou colocar Ele no carregador E Vou deixar um tempinho Essa placa Carregando Quando ela sumir Pelo menos 3,6 Que daí Para frente Dá para poder O carregador Né? O Android Reconhecer E daí Nessa carga Aí eu volto Com o vídeo Aqui Vou botar Ele no carregador Para poder Adiantar O serviço Aqui Olha Então Continuando Eu coloquei Ele aqui Para carregar Naquele carregador Que eu ensinei A vocês A fazerem Em outra aula Passada Né? Aquele carregador Para poder Carregar Diversos celulares Vamos ver Agora Como é Que está Essa bateria Dele Deixa eu Botar Aqui Deixei um tempinho Na carga Enquanto agia Outra coisa A 3,93 Então A gente Já sabe Que com Esse valor De bateria Já é Possível Né? Já é Possível O Android Começar A carga Inclusive Até ligar O celular Nós vamos fazer Vamos botar A tela dele Aqui É só encaixar O conector Não dá Para botar Na filmagem Porque senão Vou ter que tirar O celular Do suporte Ali Mas Puxa Isso aqui Todo mundo Sabe Né? Caixamos Deixa eu pegar Aqui O Nosso carregador Deixa eu ver Se está tudo É porque é desmontado Assim Tem que estar Tudo nos conform Vamos lá Vamos lá Então Nosso carregador Aqui Ele acendeu A luz Só que agora Ele inicia A carga Tá vendo? Antes Ele só acendia A luz verde E não dava início Na carga Agora Ele já inicia A carga Então é aquele processo Que a gente já sabe Já conhece Vamos ligar aqui Para ver se ele vai Eu vou botar O nome Desse aparelho Tudo aqui Na descrição Do vídeo Isso é um vídeo Simples Mas olha O nosso Intuito aqui A nossa O nosso foco Aqui São os alunos Que estão começando Aqueles que ainda Nem são técnicos E pretendem ser E aqueles que já decidiram E querem aprender Os primeiros procedimentos Porque os procedimentos Que eu ensino aqui Dá para o camarada Ter uma oficina aberta Tranquilamente E ele vai ganhar dinheiro Mesmo porque a gente Aqui não fica só No troca-tela Né? A gente também Dá outras informações Mas Com esses vídeos Básicos Que eu passo aqui Para o pessoal Tá sim Para você Inclusive Abrir a sua oficina E fazer Bastante coisa Tem pessoas Que começam A oficina Com muito menos Informações Do que eu passo aqui Tá vendo aí Tá aí Tá com senha Mas tá funcionando Aí Qual era o problema? O problema Aí Abriu a câmera O problema dele Era somente Precisava de um choque Na bateria Agora aqui É fazer mais uns testes Os que são possíveis Né? Ele não vai ter som Porque o alto-falante Tá solto ali Tem que prender Porque prende Ele é encostado Né? Prende quando fecha Fazer uns testes Que são possíveis Botar um chip aqui Entendeu? E Entregar O aparelho Né? O problema é que ele não ligava Nem carregava E tá aí resolvido Eu vou colocar aqui o modelo Tá? Do aparelho na descrição Com as informações Espero que sirva Né? De ajuda aí Pra algumas pessoas Mesmo porque Olha É Aqui Na minha cidade Aparece muito Tá vendo lá? Ó o sinalzinho lá Você está dando pra ver Né? Deu foco Deu aqui ó Ó o sinalzinho de carregando Tá aí, né? Então É É um aparelho que Aparece muito Aqui na minha cidade Esse tipo de aparelho Aqui ainda aparece Moto G1 Ainda aparece Muitos aparelhos aqui Que são já Antigos, né? Mas que o pessoal tem E que Quer manter em funcionamento E nós estamos aqui Pra atender Os nossos clientes Desde os mais modernos Aparelhos Até os aparelhos Mais antiguinhos Porque cada um Tem aquele aparelho Que pode, né? E que Resolve o seu problema Tá bom? Vamos ficando por aqui Com mais esse vídeo Aguardo que vem aí Novidade aí no canal O curso de Telefonia celular Completo Incluindo o curso de Eletrônica Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo